Gente, essa parte aqui é a mais difícil, é a do cocoroço. Então, vou dar uma caprichada. Vou dar uma caprichada, não sei se dá pra vocês verem, ó. Essa é que é a dona encrenca. Essa aqui é o bicho. Então, vou dar uma caprichada mesmo. Apliquei, ó, passei o pente. Vou aplicar mais uma. Essa aqui. E essa aqui é o bicho. E o cabelo, como tá bem crespo, bem ondulado, quase cacheado. Não tá cacheado porque eu passo a outra. Ele tá puxando muito produto também. Tá precisando mais hidratação, mais tratamento mesmo, né? Coisa que eu tô deixando meio de lado. Porque eu já não tenho as mãos como eu tinha antes. Então, tô costando, tá dando nem um pingo até agora. Nem um pingo. Vou depositar mais produto. Tá? Vou depositar mais. Tá puxando bastante. Bastante, bastante. E... Vou nessa parte aqui. Essa parte, no meu caso, é a que eu tenho que ficar puxando mais. Aquela que eu passei anteriormente, principalmente. Então, aqui eu vou só... Dar uma... Uma chambragada. Ó, tá vendo? Ele tá fininho. Foi exatamente onde eu fiz o teste de mexe. Exatamente. Gente, mas assim, a consistência dela é inigualável, pelo menos, de todas as que eu... E incomparável, pelo menos, de todas as que eu já usei. E olha que eu já usei bastantinho, progressivo, na minha... Na minha vida. Porque, antigamente, era... Ainda tem, eu acho. Mas eu não uso há muitos anos, aquele... Aquele alisamento... Sabe? Que tem um cheiro horroroso. Eu não sei se ainda tem aquilo ali. Mas eu usei por muito tempo. Porque era o que... Era o mais acessível. Era o mais prático, porque eu morava em cidade do interior. Então... Era o que tinha. Beleza. Agora, ó... Eu tô sentindo-se bem pesada de produto. Agora, a gente vem pra esse outro lado. Se, pelo menos, diminuir o volume... Pra mim, já... Já é muita coisa, viu? Gente, eu tô boba. Com o cheiro desse trem. Nossa. Que negócio cheirou. Já viu o povo falando, falando, falando... Tem que testar esse negócio aí, gente. E se é tudo isso mesmo. E se for... Vocês vão ver mais vezes ele aqui no meu canal. Agora, eu vou passar por aqui. Ó. Como eu falei pra vocês, eu vou... Eu vou puxar até embaixo, porque... Se é pra fazer um... Um alinhamento, um realinhamento... Eu tô precisando dele todo. Então... Vou ver o que é que dá aqui, puxando dele todo. Né? Mas, como ele tá puxando bastante produto... Não tô conseguindo... Que chegue muita coisa nas pontas. E também não vou querer, porque... Quem já me acompanha aqui, sabe que... Quando dá doido, eu vou e corto, né? Então... Não tem sentido eu ficar tratando produto. Se qualquer hora, eu vou cortar. Tudo é possível. Tudo é possível aqui nesse canal. Olha só. Como é que o bichinho já tá. Gente, mas tá... O produto aqui, tá... Ela é tão densa, que até pra descer, bicha... É difícil. Agora que vamos. O bicho vai ficar longo. Mas... Como vocês... Assim como eu gosto de vídeo de cabelo... Eu afirmo isso, porque... Eu me baseio pelas estatísticas do meu canal. Né? Porque se é pra fazer uma coisa... Vamos fazer bem feito. E eu também gosto muito de vídeo de cabelo. Já contei pra vocês... Que... Desde sempre eu mexo no meu cabelo. Só que... Algumas coisas mais assim... Digamos, mais complexas... Eu... Eu passei a fazer já o tempo pra cá. Como, por exemplo... Como, por exemplo... Luzes. Mas aí, no começo da pandemia... Eu deixei de fazer... Porque... Tive... Tive... Uma questão de saúde... E aí... Meio que não dei conta de fazer bem feito, né? Por isso que eu assumi... Meu cabelo escuro... Meu cabelo é castanho, né? Mas aí... Assumi... Maneira de falar, né? Que é mais prático pra pintar. Inclusive, eu tenho vídeo aqui também. E aí... Tive que parar de fazer... Porque... Se já demorava... Porque eu tenho muito cabelo... Passou a demorar ainda mais. Mas Deus sabe... O sacrifício que tá sendo pra fazer isso aqui. Mas foi o jeito. Mesmo, eu tô boba. A bicha não está irritando nada. Tem uma coceirinha aqui, mas não foi o jeito dela, não. Eu acho. Vamos... Vamos castanho. Sai o barco. Segue o barco. Aqui, essa parte já é mais fina. Mas é... É volume mesmo. O cabelo aqui já é bem fininho. Só que na frente que ele... É mais complicado. Gente, isso aqui... Eu ganho muito tempo. Quando meu cabelo tá... Tá bem alisado. Muito tempo que eu digo assim. É um tempo que faz diferença. Pra eu dormir mais um pouco. Pra eu fazer... Uma make melhorzinha. Com mais calma. Pra ir pro trabalho. Então... Isso aqui pra mim... Realmente é necessário. Quem já testou essa... Essa bicha aqui, comenta. Essa bicha. Essa própria. Maiores detalhes eu vou deixar ou no decorrer do vídeo... Ou na descrição, tá? Mas... Como essa aqui, sim... Digo de experiência dos outros, né? Pela experiência do vídeo pelos outros. Que ela acompanha. Então, mas eu não tinha vestido ainda não. Por isso que eu tava ansiosa pra testar. Ó, tá vendo? Que tava bem crespinha. Eu vou aplicar mais lá atrás. Mais lá atrás, que eu quero... Quero ver. Eu acredito que... Quando eu for reaplicar... Já vai dar uma... Uma diferença maior. Porque tava bem... Andulado. Bem, bem, bem. Ó. Cês viram. De quando eu comecei a aplicar... Ela não tá aquele... Aquele secão, sabe? Só as pontas, porque eu não tô puxando tanto, né? Seco de produto, que eu me refiro. Tá vendo? Vai lá. Estranho, tá caindo. Aqui é o prendedor preto, é o prendedor colorido. É o que tiver. Eu vou tentar procurar os outros pirâmides, que... Não sei nem onde eu pude. Sei onde eu pude, mas... Retirei de lá, hein? Não sei pra onde foi. Deve estar... A minha... Sacolinha de make. Essa aqui é uma parte que eu... Ó, vou fazer assim... Que é pra apanhar, tá bem no fio. Porque eu não fiz nos outros. Porque eu tô achando isso aqui. Mais... Mais... Necessitado... De produto. Peraí. Essa parte aqui também é o bicho. E vamos lá. Eu tô tentando não pular o vídeo. Tô tentando aplicar tudo aqui pra vocês verem. Gera pra eu ter feito esse vídeo. E segue lá no Instagram. Pra vocês acompanharem. Às vezes eu pecho lá, eu falo alguma coisa... De algum produto que não dá pra fazer vídeo, né? Tá perto. Gente, mas não evitou nada, 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 nada. Essa aqui como tá... Ó, aqui tá mais crespo. Tá mais... Onduladinha já, essa daqui. Então... Merece mais atenção. Vem aqui por baixo. Tá vendo? Eu não tô aplicando no couro cabeludo. Gente, mas eu tô passada. Não irritou nada. Nada, 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 nada. Tô boba. Ó, aqui eu tô puxando. Vou aplicar mais. Porque eu tô sentindo que tá... Sugando bastante produto. Então, vamos lá uma vez. Gostei muito desse... Dasador de produto. Não tem que ficar rosqueando. Tem um outro vídeo aqui no canal. De modo progressivo. Da Keratinex. Gostava muito do... Dasador dela também. Na embalagem dela. Eu tô puxando até mais embaixo. E aí, sempre vem aqui, ó. Dando... Intensificado. Lembrando que... Depois da aplicação, eu posso deixar de uma hora a uma hora e meia. Tá? Como é a primeira vez que eu tô aplicando... Vou deixar uma hora. Uma hora até mesmo, porque... Tô demorando até um tempo considerável na aplicação, né? Então... Eu acho que não tem necessidade de deixar tanto, não. Vou pra última mecha. Gente, olha como parece assim. Um creme assim bem top de hidratação. Consistente. Denso. Eu fico abaixando até todo pra pegar meu pente que tá aqui no banquinho. Olha. O pente que eu tô usando é o de sempre, tá? Não tem nada de diferente, não. Se inscreve no meu canal. Acompanha minhas presentadas. E assim... Vídeo de cabelo... Só assiste inteiro... Quem... Realmente gosta, né? Só assiste ele completinho. Quem realmente gosta de... Dos mínimos detalhes. Quem trata cabelo em casa... Faz procedimentos em casa... Geralmente assiste completo. Eu assisto completo. Tá vendo que tem umas ondinhas lá atrás? Já porque tava bem lá do lado. Então, como eu falei pra vocês... Não vou esperar muita coisa... A princípio. É até bom pra eu não ficar frustrada. Mas... Quero muito que supere as minhas expectativas. De verdade. Aqui nos arrepiadinhos. Aqui nos arrepiadinhos. Já retoquei... A tintura... Ainda tem isso, né? Vamos ver como é que... Reage o cabelo... Tingido, né? Então, foi. Vamos ver como é que... É... Vamos ver... Enquanto... Aí eu vou marcar... Uma hora... Como eu já adiantei pra vocês... Podendo ficar até uma hora e meia... Mas eu vou deixar só uma... Né? É... Ó, tá vendo? Senti que ela subiu bastante produto. Bastante. Mas já era de se esperar. Né? O cabelo tava pedindo muito. Já. E... Como eu falei... Eu desfalquei... Um pouco na... No tratamento. Nesses últimos dias de tratamento com o meu cabelo. Então é isso. Teve a queda de cabelo, mas... Não considero... Absurda. Pra mim tá até dentro do normal. E eu não vou enrolar e perder, não. Então eu lembro que uma vez a menina fez o meu cabelo e disse que não era aconselhado. Eu vejo algumas pessoas fazerem, mas... Vou ficar quietinha ali. Esperar o tempo. É isso. E aí depois de uma hora eu vou só... Tirar... Remover com água 80%. E... 80%... 80%... Né? Vou tirar 80%. E... Vou deixar secar. Tá bom? Tá bom? Então vão que vão. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?